A Feira da Agricultura Familiar de Coronel Vivida ganha um novo espaço para a venda de produtos coloniais. A feira acontecia já há 13 anos, todas as sextas-feiras na Praça Central, mas em um espaço pouco adequado. Agora ganha uma área ampla e com toda a estrutura necessária para os agricultores. Senema Silveira, que vende os produtos de sua propriedade na comunidade de São Luís, desde o início da feira, comemora. Quando a gente começou há 13 anos atrás, né, embaixo de baraquinha, sofrendo na chuva e no sol, e hoje a gente tem esse maravilhoso espaço. Então a palavra é gratidão, estamos muito felizes. Prefeito Anderson Barreto destacou que a revitalização da Praça José Awashi, que também fica na área central da cidade, assegura um novo momento para a agricultura familiar do município. Já há mais de uma década que eles vinham comercializando os seus produtos, os produtos que eles produzem lá na agricultura familiar, em espaços não muito adequados, em tendas, no centro da cidade. E nós, quando iniciamos a gestão, nós procuramos umas representantes da associação, justamente porque nós sabíamos aí que elas tinham essa vontade de ter um espaço, mas não tinham condições justamente de construir, não tinham condições econômicas de poder erguer uma obra física nesse sentido. O novo espaço também foi aprovado pelos consumidores. A dona de casa, Laine Riemann, vai à feira todas as sextas-feiras e diz que agora está muito melhor para os feirantes e para os consumidores. Muito melhor, né, um espaço agradável, bom para elas e bom para a gente que vem fazendo. O que a senhora gosta de comprar aqui na feira? Nata, macarrão, frutas, salada. Sempre tudo muito fresquinho? Tudo, muito bom. E o preço é bom? Ótimo, sempre bom.